Olá gente, tudo bem? Bom, eu vim trazer hoje pra vocês um outro vídeo de open box da Boticário do ciclo 10, dessa vez é o terceiro vídeo. Tô gravando um pouquinho diferente aqui, não tô usando tripé porque vai ser rápido, tá bom? Eu já abri a caixa, mas eu não tirei produto nenhum. Eu vim mostrar pra vocês porque assim, eu costumei demais mostrar pra vocês. Acho que, não sei, virou uma rotina pra mim, sabe? Um costume meu mesmo de toda vez que chega produto, chega caixa, se vier uma quantidade bacana, eu venho mostrar pra vocês. O esmalte que eu tô usando é um da... eu não tô com ele aqui. É um da Hits, chama Dionísio, acho que é Dionísio, ele é holográfico, tá gente? Eu postei uns stories lá no meu Instagram, que é Tamires Underline Cosméticos, eu acho que algumas pessoas já chegaram a ver. Tava dando zoom aqui. Ele é holográfico, no sol fica maravilhoso, eu vou postar também como publicação lá. Vamos lá, gente. Esse terceiro pedido da Boticário eu fiz porque eu tinha pedidos de clientes, tá bom? Alguns produtos que eu vendi e que eu gostaria de ter reposto, eu já não consegui estoque, a gente sabe, né? Muita promoção boa, natural, a gente já espera que a Boticário acabe faltando. Então, alguns eu queria comprar, mas não consegui novamente. Vieram aqui, ó, essa coluna grande, ótima. Bem legal, acho que tem espaço pra dar o lacinho, né? Você colocar uma tag, etc. Acho que tá dando sombra a minha aqui, tô gravando no sofá dessa vez. Vieram aqui as bases dessas sacolas grandes. Vieram sacolinhas pequenas. Aqui vieram. Três desodorantes aerosol do Quasar Brave. A gente sabe que tá, compre três, pague dois. Uma promoção excelente. Inclusive, se você tá assistindo esse vídeo e ainda tá dentro do ciclo 10, vale a pena repensar, vale a pena pensar aí na questão do seu estoque, o que você pretende fazer, porque é um ciclo muito bom pra fazer estoque, tá, gente? Principalmente, principalmente pelo Malbec, pra quem vende Malbec, ele tá na oferta agora. Então, ó, já tá chatinha pra focar hoje. Tô diferente na tuneta posição. Então, são três Quasar Brave. Agora focou. Esses aqui foram encomenda. Na verdade, eu já tinha pronto entrega, entreguei ao cliente e comprei novamente. Aqui eu pedi três refis do Malbec, que era encomenda. O que eu tenho feito, pra quem me acompanha lá no Instagram e no Facebook, esse kit, essa oferta do desodorante Malbec, eu costumo fazer um desodorante completo e dois CFIs. Porque eu acho que, assim, três completos, por exemplo, acho que não fica assim pra mesma pessoa, uma pessoa só usar três completos. Geralmente, ela quer um completo pra ter o potinho e depois dois CFIs pra repor. Então, eu, particularmente, divulgo uma promoção um pouquinho diferente. Mas, na hora de comprar, a gente sabe que é o mesmo, né? Eu só calculo, tá, pessoal? Eu vejo na promoção quanto que sai a unidade do produto e somo as três unidades separadamente. Um completo e mais dois CFIs. Ó, aqui mais um refio. E aqui mais um refio. Gente, só hoje que eu tô gravando sem tripé, tá? Não vai ser sempre, não. Ficou mais prático porque eu preciso separar produto de cliente. Aqui veio, eu comprei, foi em encomenda também, três CFIs do desodorante spray. É um do Florata Blue e dois do Florata Rose. Então, você compra três e paga dois. Aqui também é Florata Rose. Aqui, deixa eu ir mais pra cá. Aqui foi em encomenda de cliente. Gente, aqui tem carro. Tem carro do ovo, tem carro do tudo aqui, gente. Que passa. Daqui a pouco é o carro da pizza, tá? Mas, enfim, passou um carro vendendo alguma coisa aí. Aqui eu comprei um... Um... Eau de Parfum Botica 214 Péonia Pricot, que foi em encomenda de cliente. A Fabi. Fabi arrasa, um cliente maravilhosa. E ela comprou também o creme acetinado. Do Péonia Pricot. Eu já tinha esse creme a pronta entrega, então eu já entreguei pra ela. E tentei comprar novamente. Fiquei surpresa, na verdade, porque eu consegui estoque. Porque, assim, tem muita gente que não está conseguindo. Inclusive, aqui no meu próprio... Na minha própria cidade. Então, acho que eu peguei o dia certo, assim, sabe? De ter estoque. Acho que, de repente, tinha acabado de entrar em estoque. Porque a gente sabe quando está difícil o estoque nesse ciclo 10, né? E, gente, eu trouxe vídeo especialmente, embora eu tenha comprado poucas coisas, mas porque vieram alguns produtos. Pra quem é consultora, vai saber, ó. Veio aqui desodorante, né? De transpirante em creme sem perfume. Veio o... Não estou conseguindo ler de longe aqui. Condicionador do Ameisha Native Spa. Isso aqui, pra quem é condicionador... Pra quem é condicionador... Desculpa, gente. Pra quem é consultor, vai saber, tá bom? E veio aqui... Uma colônia do Egeo Red, de 10ml. Tá bom? Não vou abrir agora. Eu até ganhei uma vez de presente. Nossa, gente. Assim, o perfume que está aqui dentro é realmente perfume... Tão forte quanto o perfume grande, sabe? Então, esses de 10ml eu acho muito bacana. Muito bom pra levar em bolsa, enfim. Então, isso, gente. Foram esses pedidos. Esse pedido, ó. Caixa vazia. Foram esses produtos que eu comprei. Nesse terceiro pedido. E, caso eu tenha mais pedido de clientes, pode acontecer de eu fazer mais um quarto pedido, tá bom? Mais um pedido dentro do ciclo 10. Por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem like no vídeo aqui, se você gostou. Se inscreve no canal se não é inscrito ainda. E até mais. Beijo, tchau.